Se prepara mulher Mozão Primeiramente eu queria te parabenizar É o seu momento Se entrega na putaria É o DJ Gumbi Nego Tchá Toma, 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 toma Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Toma, 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 toma Aqui é assim, só tem mulher gostosa, o reto tudo das poderosa Não tem perreco, não tem fofoca, se tiver mulher, eu pago e vou embora Ah, que gostosa, é o seu momento, toma Quer esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer, tá aí o balé Aqui é assim, só tem mulher gostosa, o reto tudo das poderosa Ai, delícia, gostosa